Então, pode ser que o problema desse, principalmente dessa parte de acabamento do topo, pode ser que aconteça porque na hora que ela vai escovar essas regiões aqui, que muitas vezes a cliente tem problema de quebra, porque é onde ela prende. Então, pode ser por conta do coque, pode ser por conta do lacinho, aí eu vejo que tem muita gente que trabalha muito preocupada em alisar a raiz aqui em cima, né? Então, ela fica assim, ó, preocupada com a raiz aqui em cima, aí ela vem com o secador e fica trabalhando assim, ó. Só que eu vou ligar o secador e mostrar aqui pra vocês, ó. Então, a pessoa fica trabalhando aqui, ó. E trabalha aqui em cima, e trabalha aqui em cima. Vocês viram o que aconteceu? Era exatamente isso que eu queria mostrar pra vocês. Aí ela trabalha só em cima da mecha, por isso que eu falo pra vocês, falo muito, muito, escova a mecha por todos os lados. Então, você tem, você percebe que o cabelo tá aqui e ele começou a dar essa caída? Esse cabelo aqui, se você continuar insistindo muito por cima dele e ele secar pra baixo, e ele secar aqui pra baixo e ficar, por exemplo, né? Se fosse um cabelo encaixado aqui, esses cabelos caíram e eles iriam ficar emboladinhos, né? Aqui embaixo, iam secar com essa forma indefinida e na hora que você solta, a pessoa começa a mexer a cabeça, o cabelo começa a empurrar os de cima. Por quê? Porque eles não foram bem alisados, bem modelados, e o segredo, então, é o quê? Quando você estiver fazendo o trabalho da raiz, tenta fazê-la um pouco mais curta, aí você vem, apoia essa escova por baixo da mecha, né? Seca ela de baixo pra cima também. Lembra que eu falei, ó, umidade, você tem que ter a umidade no seu trabalho aqui pra você conseguir conduzir o cabelo. Então, você seca ela de baixo pra cima também, e você vai procurar fazer o quê, ó? Colocar a escova por baixo da mecha, e você vai trabalhar com o secador perto aqui de onde você tá com a escova. E não deixar o secador longe da escova, a escova só segurando aqui, porque esse cabelo vai vazar. Então, é isso que acontece. A pessoa trabalha, trabalha aqui empurrando com o bico de secador, o cabelo vaza aqui sem ter a condução da escova. Então, o que eu quero dizer é isso aqui, ó. De jeito certo, ó. Ó, tá vendo que eu tô andando, ó? Ó. O cabelo não fica vazando, ou vaza menos, né? Ó. Olha a diferença aqui, ó. Vocês viram, né? Como eu tinha caído um monte de cabelo aqui. E como eu fui conduzindo o cabelo com o bico de secador perto de onde eu estava com a escova, ó o que aconteceu, ó. Então, lembre-se disso. Se o problema do seu frio está na extensão do fio, pode ser porque a técnica que você tá usando na hora da escovação, na verdade, o direcionamento do secador com a escova, eles estejam muito distantes e você não tá tendo esse apoio aqui da mecha. Aí os fios que são mais curtos aqui, eles estão vazando, secando, tudo doidinho. E na hora que você solta, a pessoa começa a mexer o cabelo, o cabelo vai fazendo assim, ó, e vai inflando, né?